O que fazer no hall dos quartos? É isso mesmo, aquele cantinho, aquele espaço que fica no corredor entre um quarto e outro. Enfim, essa é a dica de hoje. Então aqui, pessoal, eu tô no andar de cima de uma casa em que nós mobiliamos. Aqui, esse andar é só pros dormitórios, né? Então aqui nós temos o corredor com quartos pra um lado, quartos pro outro. E tem esse hall aqui, que é um espaço meio perdido. Nada disso. Aqui a gente optou em fazer um cantinho de leitura. Às vezes você tá no seu quarto, né, com seu marido, enfim, ele quer dormir e você quer ler um livro. Pra não ficar atrapalhando ele, justamente o motivo pelo qual nós fizemos esse espaço de leitura aqui. Um espaço aconchegante, em que a gente colocou essa poltrona super confortável, misturando dois tipos de tecidos, um linhão mais escuro nas costas e um mais claro na frente. Já fazendo a composição com o puff, que é do mesmo fornecedor e da mesma linha, os dois com os pés de madeira, aqui o puff todo no linho clarinho e só o debrum, que é esse cordãozinho, ó, no mesmo tecido das costas da poltrona. Colocamos um tapete redondo pra dar uma leveza e pra dar um aconchego maior no espaço. E essa mesa de apoio, que também é da loja, justamente pra gente colocar um abajur, né, pra apoiar o livro, apoiar um copo de água, enfim. É uma mesa que ela é mais clássica, ela é mais delicada. E o tom de madeira da mesa tá super combinando com o tom do pé da poltrona e do pé do puff também. Então, é um espaço de leitura, um cantinho gostoso, um cantinho aconchegante, em que nós optamos fazer aqui em cima no hall dos quartos, mas você pode replicar, né, essa proposta em outros ambientes da sua casa também. Então, eu vou fazer o convite pra vocês irem conferir pessoalmente na loja essa poltrona e esse puff, que vocês podem encomendar em outros tecidos, em outras cores. Essa mesa de apoio também, que nós conseguimos personalizar. Tudo isso é na Castelo Móveis e Decorações, Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212, e nos acompanhe também na nossa fanpage no Facebook e no nosso Instagram.